O que eu falava é do jogo, eu nunca julguei você aqui fora, você é guerreira, você é batalhadora, o que eu falava. O que eu falava é do jogo, eu não sou de ser, não sou de ser, não sou de ser, não sou de ser, não sou de ser. O que eu falava é do jogo, eu não sou de ser, não sou de ser, não sou de ser, não sou de ser. O que eu falava é do jogo, eu não sou de ser, 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 não sou de ser. O que eu falava é do jogo, eu não sou de ser, 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 não sou de ser.